No café da manhã com a imprensa, diretores da Sanches Tripolone, empreiteira responsável pela obra do Contorno Norte, apresentaram para a imprensa toda a construção da malha viária. Essa obra é uma obra de grande importância aqui para a região de Marigá, pois ela vai tirar todo o tráfego pesado hoje da região central, trafegando numa pista dupla, que você vai diminuir consideravelmente o seu tempo para trafegar dentro da cidade, tirando todos os veículos pesados que hoje transitam dentro da cidade. Com a expectativa de trazer mais qualidade de vida aos maringaenses, o Contorno Norte vai possibilitar um trânsito mais ágil no perímetro urbano da cidade. Com o tráfego muito intenso dos veículos pesados, hoje existe grande possibilidade de acidente, você vai diminuir sensivelmente essa quantidade. Já estamos no Contorno Norte, eu estou com uma das engenheiras da obra, a Daniela Inardino. Quantas obras de arte tem no Contorno Norte? 14 obras de arte especiais, são 11 viadutos e 3 pontes sobre os ribeirões, o Maringá, Mandacaru e o Ribeirão Morangueira. Para percorrer toda a extensão da Avenida Colombo, uma das mais movimentadas de Maringá, o motorista leva mais de meia hora. Já no Contorno Norte, o mesmo trajeto, com uma velocidade média de 80 km por hora, pode ser feito em apenas 13 minutos. São 17,3 km, uma entrada na Coca-Cola, uma saída na Morangueira e outra saída na saída para Londrina. Vai tirar todo o fluxo da Colombo, os fluxos de veículos pesados vão estar passando aqui no Contorno Norte. Para o diretor-presidente da RTV, João Sioff, esta obra trará benefícios relevantes a toda a população, que utilizará a rodovia nos próximos anos. Eu achei uma das melhores obras do Brasil que eu tenho visto ultimamente. É um contorno moderno, extremamente seguro e muito bonito. E o mais importante, é uma obra para 100 anos para Maringá. Daqui a 100 anos, essa obra será útil ainda. Parabéns a Sancho Tripolone, parabéns a todos os engenheiros, todos aqueles que deram a sua contribuição laboral. Maringá hoje é muito maior do que era ontem, em função dessa grande obra. O Contorno Norte é uma construção do governo federal e ainda não está liberado para tráfego. A obra vai trazer vários benefícios para Maringá e região, como a diminuição do fluxo de veículos nas principais avenidas da cidade. Se levarmos em conta a felicidade do povo, os comerciantes da Avenida Colombo, e principalmente os comerciantes da Avenida Morangueira, aquelas avenidas entupidas, hoje eles estão em festa. E aqui será a inauguração. Está prevista para quando? A inauguração é até o final do ano. Estamos aguardando só a data da presidenta para poder finalizar a data. A obra já está praticamente pronta, está faltando a sinalização horizontal e vertical para terminar a obra. Deixando tudo preparado para a inauguração, com a vinda possivelmente ainda da presidenta.